Alexa, signo de Ares. Aqui está o horóscopo de hoje para Ares. Esteja preparado para alguns eventos inesperados hoje, Ares. Alguém pode ligar para você do nada, ou você pode receber um telefonema surpresa. Você pode ouvir algumas notícias que levantam suas sobrancelhas ou são francamente chocantes. Relaxar. O ideal é eliminar qualquer excesso de energia nervosa fazendo algo físico ou terapêutico. Que punheta. Caralho, vai ser tipo thumb de YouTube. Hoje é assim. Hoje é assim. E aí Obrigado.